Olá, olá você meu telespectador, eu me encontro aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte quando o advogado Gustavo Chalfun recebe nesta noite o título de cidadão honorário de Belo Horizonte honraria proposta pelo vereador Claudionei Dolin. Título mais do que merecido e justo, reconhecimento de quem faz e acontece na nossa cidade. Bem, aqui o grande homenageado da noite. Muitas emoções Chalfun, né? Não diria Roberto Carlos, né? Mas vamos lá, como é que é isso, o reconhecimento da cidade? Fala um pouquinho aqui, situa o meu telespectador, você é oriundo de onde e há quanto tempo está aqui na nossa Belo Horizonte? Estou nascido em Lávaras, estou em Varginha junto com a minha esposa, com as minhas filhas, há mais de 40 anos. Tornei-me cidadão de Varginha e há mais de 10 anos estou em Belo Horizonte também, onde advogo, tenho a honra de advogar para o Cruzeiro, para outras grandes empresas, associações, presidindo neste mandato a Caixa de Assistência dos Advogados com muito orgulho. E é uma alegria receber esse título nesta noite, cercado de amigos. Com Cláudio Ney, aí que é o vereador, né? O autor dessa comenda. Com esse vereador tão atuante, essa pessoa tão nobre, esse colega advogado, que homenageia não só o presidente da Caixa, mas a advocacia como um todo. A OAB, um todo em Minas Gerais, unida, ela tem uma bandeira, ela tem uma missão. Que missão que é essa? E você, junto na Caixa, atuando diretamente agora, hoje tivemos a inauguração na Bela Sede, né? Fala um pouquinho dessa missão junto, exatamente, a OAB. São quantos anos aí, militando, né? São 24 anos de atuação ininterrupta no direito, na advocacia como um todo. Neste último triênio, trabalhando ao lado do presidente Sérgio Leonardo, desempenhando uma missão no sentido de inovação, de inclusão, de avanço, com essa liderança que é o Sérgio Leonardo, com este mandato maravilhoso feito por ele, frente à Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje, nessa homenagem aqui, traz a família e abraça a grande família que é Belo Horizonte, não é isso? É uma cidade que você tem uma relação profícua, né? Essa cidade passou a ter, para mim, um carinho muito grande, não só por ser a capital, mas sempre é uma cidade onde eu também exerço as minhas atividades profissionais, que me acolhe, um povo acolhedor. E eu estou imensamente feliz de me tornar um cidadão de Belo Horizonte. Parabéns você e toda a família aí. Obrigado. Sérgio Leonardo, salve a OAB. A gente, você que é filho de peixe, peixinho é, você faz parte dessa história do direito em Minas Gerais. Se você é a frente da OAB hoje, e vendo esse garoto, que me permita, o Chalfun aí, e recebendo essa homenagem. É bem-vindo, né? Salve ele e salve os novos também, né? Eu diria que você está na mesma geração ou você já está um pouco mais avançado que o Chalfun aí? Nós temos a mesma idade, com a diferença de seis meses. Ele nasceu dia 4 de janeiro de 78 e eu no dia 13 de junho. Belo Horizonte ganha muito com esse novo cidadão honorário. Um advogado dinâmico, combativo, dedicado, um grande líder da advocacia de Minas Gerais, que hoje se torna nosso conterrâneo. A OAB e a Caixa, para o telespectador que é leigo, que não sabe, essa relação é profícua. Fala um pouquinho do que significa isso e a gestão do próprio Chalfun. E você conhece muito bem o que a Caixa beneficia exatamente a classe dos advogados. O AB e a Caixa são entidades irmãs. A Caixa cuida da assistência e dos benefícios aos advogados. E nós, graças a Deus, fizemos nesse mandato, de 2022 até 2024, a gestão mais sinérgica possível. O AB e Caixa andam juntas, de mãos dadas, e se ajudam a ajudar o advogado, a ajudar a sociedade. E o Chalfun é, com certeza, o melhor presidente da Caixa de todos os tempos. Ele fez uma gestão histórica. Deixa para a advocacia muitos benefícios. Sédes novas, plano de saúde, assistência de telemedicina gratuita, certificado digital, apoio à mulher vítima de violência doméstica. É uma multiplicidade de feitos compatível com o brilhantismo dele. Bem, para finalizar aqui, hoje tivemos a inauguração da nova sede. Parabéns aí na sua gestão. É um carimbo que você deixa exatamente que é a casa do advogado. E também eu queria que você terminasse falando dessa nova sede e também da missão, que é a missão ser leonada à frente da OAB. Olha, essa nova sede é mais um exemplo dessa parceria OAB e Caixa. Só foi possível pela união das duas entidades. É uma sede moderna, funcional, compatível com as demandas da advocacia. É acessível e está à altura da advocacia de Minas Gerais. A sede antiga funcionou por muito tempo, é uma sede histórica. Atendeu, mas já não atendia mais. Não tinha a menor condição de lá continuarmos. Agora seguimos firme nesse trabalho para continuar sempre inovando, incluindo e avançando em favor da advocacia e da cidadania em Minas Gerais. E a missão? A missão é participar agora da OAB no plano nacional. Muito além das montanhas, é isso? Vamos... Parabéns, prazer em vê-lo. Obrigado, Paulinho. Alegria estar aqui. Um abração, um abração. Ministro Antônio, o Fabrício é o Fabrício. E o Fabrício, desculpe a brincadeira, mas eu acho que você vai ser tombado dentro dessa história da OAB em Minas Gerais. São quantos anos atuando independente do Ministério? Desde 1997, na primeira eleição do Marcelo Leonardo. Onde que está isso? De pai para filho, né? Aí depois, conselheiro, depois tesoureiro da OAB duas vezes, que pudemos dar várias entrevistas para o seu programa. Depois presidente da ordem, conselheiro federal e agora pelo quinto dos advogados, deixa a advocacia para assumir como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Mas seguindo na vaga da advocacia. Ele merece, como também hoje, esse homenageado, que é novo, né? Dentro dessa história todinha. Mas vem para agregar, né? Salve o Chalfun, né? Salve o Chalfun. Vida longa. O Chalfun começa lá atrás também. Se não me engano, em 2003, como presidente do AB Jovem em Varginha, acompanhei toda a trajetória dele. E é uma pessoa de muito valor. O trabalho que o Chalfun fez na Caixa de Assistência, a advocacia vai reconhecer por muitos anos. Bem, e o que a gente está vendo hoje nessa homenagem aqui também é a união dos advogados em Minas Gerais, né? Temos aí o Sérgio Leonardo hoje aqui também, uma nova sede da OAB, todos unidos aí pelo direito, não é isso? É uma... eu não tive na solenidade da sede, mas no tendo oportunidade, o que eu vi aqui foi muita representatividade da advocacia, da capital e do interior aqui nesse evento. Na bandeira da justiça, né? É isso, todos advogados que vão lutar sempre pelo direito de defesa, pela ampla defesa e para a representação de quem os constitui como advogados. É uma... você diria, para finalizar, que é uma bandeira que vai muito além das montanhas da Gerais, né? É isso, é uma bandeira nacional que deveria ser universal, que é a luta pelas liberdades e a ampla defesa sendo exacerbada pelos advogados que são aqueles que representam o Estado. Parabéns aí, você e toda a família aí. Obrigado, meu Paulinho. Nós temos grandes histórias juntos. Opa, bafo o carro! Adeus! Desempanhador, Shalfun, muito próximo da sua terra. Que terra é essa? E a nova terra aqui, Belzonte, né? Bem-vindo, né? Cidadão, né? Shalfun, além de um exímio advogado, excelente gestor que está sendo da Caixa de Assistência, meu conterrã de Varginha, grande amigo e fico muito feliz dessa iniciativa dele ser agora cidadão de Belo Horizonte. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Desempanhador, falar de Shalfun é fácil, né? Muito tranquilo. É nosso quase conterrâneo, porque eu sou natural de Eloy Mendes, doutor Shalfun Varginha e a gente, nós nos conhecemos há muitos anos. Então, esse reconhecimento e homenagem que a Câmara Municipal de Belo Horizonte está prestando a ele e outorgando a cidadania honorária é mais que merecida e justa pelos relevantes serviços que o doutor Shalfun vem prestando aos mineiros e também a Belo Horizonte, Varginha, etc. A sua gestão na presidência da Caixa de Assistência dos Advogados realmente foi um marco muito importante nesse bienio que a sua excelência está exercendo o seu mandato. E, diante disso, realmente é muito merecida a homenagem. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Prazer. Obrigado. Obrigado.